No Islã bateu a beia de cante, santos morre pelo nome e a fé, me conte, ou cante, o ódio dos filhos da humanidade, do céu desce o inferno e queima a terra, alepo berra, esclareça-me essa dúvida eterna, tente, não, pera, se eu tiver sobre tudo é motivo, eu quebro a ideia, Severo se vira, observe, cevada não venta tua ventra, cê neve sangrenta, cê verso sedento de caixa, enfurecido eu tô, encarniçado eu fico, roubaro 70% do meu serviço, e cu de rico fica come, tupido, rispido dito, sequência de premissa, mais pesada que a falácia da missa enganatória, Senatória, sena tosca, sanatório, cheio de mosca, se intocam como rato, mas o chuveiro é seco, é sem biscoito, é esplanado mesmo, abre o zoio, cia, pra não se envenenar, prazer severo, condenar o rei, o déspota, Que jogou no cosmo um complexo enigma, não falte a aula, se tu reprova, cava a própria cova, da desova, a vida é foda, não vê a lar, o servo caga, pra dogmático e paga, da mesma forma, de quem pôs a fraga, é, faca afiada, decepa o diplomata, Que palhaçada, nasci no mundo, cheio de casta, miraculoso é meu esboço, basta ignorância, basta ignorância, vida mansa escassa, vida mansa custa saca, De caviar e a pança passa a se contentar, sobreviver de após dia com a ração transgênica, drogaria cura a chaga temporariamente, Durante a tela quente, um merchandising, de vodka, querem te matar, o que você quer se matar, mas no final de tudo, o tempo vai enforcar. Uma corada Uma corada